Já pegamos as sábias dos nossos quartinhos, um quarto do lado do outro, para as gatas se arrumarem. Agora a gente vai comer, tomar café, para depois pegar as nossas malas e ir para os nossos quartinhos. E aí a comida é boa, Alô? Maravilhosa! Quero muito pão de queso, muito leite, uma coisa nutreica, proteína. Uma coisa mais goiabada, uma coisa mais homens, inclusive, que lá tem ovos belíssimos. A gente vai comer e vai limpar a nossa vista, de tanto ver esses b****** na quadrilha. E de ver os borros no caminho, né. Gente, é lindo aqui, olhem pra isso. Que organizadinho, bafônico. Olha essas casinhas. Olhem que lindo aqui, como é grande. É o Sesc, daqui de BH. É enorme, chocada. Tudo bem empinho. Está bem organizado. E está frio, fazendo sol. Mas é o lugar. Chega lá e mostra o café. Olhem aqui, meio que um mapa. Tem uns chalés, portaria, lagos, espaço mariana, ginásio, estágio. Chegamos aqui no restaurante central, para tomar o nosso café. Mulher, a senhora é muito enjoada, né. Ela só porque chegou dois dias antes de avião. Eu já vi a senhora nos stories, eu já dou close. Mulher, chocada. Vou urrar agora, vou urrar. Ai, meu Deus, nervosa, gente. Teve uma galera que veio da Via. Olha esse banquete. Ai, que tudo. Minha gente, não vou mentir. Já é o meu segundo prato, sim. Entendeu? É o meu segundo prato. E confesso que esse pão de queijo não está existindo. Eu estou tentando manter a dieta, mas não tem como. Minha gente, tem as nossas casinhas. Que lindas. A nossa é essa, a minha de Vitória, é o 63. A gente tem um apartamentozinho só para a gente. Nossas coisas já estão aqui. É de quem? É da mala, é das gatas, é? Cadê o duelo? É esse aí? Irmãs! É de arrua, mala e peixe. Ai, eu vou abrir e vou mostrar para vocês tudo direitinho, como é dentro. Ainda tem que pegar umas coisinhas lá em cima. Porque, sim, a gente anda com o mundo e o fundo, né? Que a gente é isso. Cadê a chave, mulher? Estou nervosa. Ai, estou na expectativa de ver como é dentro. Ai, meu Deus. Isso é ali que eu vou gravar. Amei essa mesa. Já vamos mudar. Vamos colocar nosso figurino aqui. Abrir a janela. Tem banheiro com espelha muito louço. Respeita. Eita, que delírio. Eu amo. Tem ar? Tem. Eita, tem ar. Não vai existir. A gente só vai mudar toda a organização. Porque, a gente, é isso. Gente, eu amei. Que lindo, velho. Eles já tem aguinhas aqui. Perfeito. Perfeito. Obrigado, gente. Gente, aleluia. Ai, meu Deus. Tomei minha casa. SESC me patrocina. Eu não quero mais voltar pra você, ó, não. Eu não quero mais pagar um tempo. Eu não me pergunto. Eu estou gritando. Essa vizinhança, viu? É a vizinhança. Eu não quero mais voltar pra você, ó. No chão. Gente, é muito linda. Eita, pra Flávia. Passada. Minha gente, eu e Vitória já mudamos a colocação do quarto inteiro, ó. Porque ali vai ser onde a gente vai gravar vídeo. Aqui a gente vai se maquiar. Eu nem tenho a ver, Xolem, tem mensagem de bem-vindo pra gente do SESC. Minha gente, que tudo. E agora a gente vai organizar tudo direitinho. Já ligamos o frigobar, né, irmã? Botar uma aguinha. E começar a deixar do nosso jeitinho bagunçado de ser. É isso que a gente é, né? E a gente já mudou tudo aqui, como eu falei. E olhem, a gente já organizou ali as nossas coisinhas. Colocamos as malas embaixo. Umas coisinhas e sapatos. Em cima a gente colocou uns casacos. Ali a gente colocou o figurino. Eu já chamou um todo aqui, toda a parte do cenário, iluminação, pra gravar o challenge. Aqui a gente já tá organizando as nossas makes. Cama com as coisinhas. A gente vai ver com as coisinhas dela ali. Já colocamos água, maçã aqui na geladeira. E é isso. Estamos organizando. E depois eu faço um tour quando eu tiver tudo organizadinho. A realidade dos quadrilheiros é isso, ó. A gente chega já rebotando a roupa no sol, né? Pra não ficar com a nhaca podre. E é isso. Vou mostrar mais pra vocês. O pessoal tá aproveitando a piscina, a quadra. E aqui é a minha casinha. Gente, olha o tamanho desse campo de futebol. Aqui é muito grande, véi. Tem várias ruazinhas. Várias casinhas. É muito grande. Vou mostrar pra vocês a piscina. O pessoal tá lá no tourbogã, na quadra, jogando. Olhem, isso daqui é muito grande, véi. Gente, aqui tem um mapa, ó. Da unidade Sesc. Aí tem os chalés. Aqui é onde ficam as casinhas. Aí tem aqui, ó. As ruas. Tudo bem organizadinho. E a gente tá indo pra algum lugar. Não. E a gente é muito luxo pra uma quadrilha só. Olha ela, dona do close. E a gente, essa menina dança demais. Eu sou fã dela, real. Ai, obrigada. Olhem pra isso. Que quadrilha luxuosa. Todas dando muito close. Piscinho. Pia tá dando close, é, menina? Estamos sendo valorizados. Diga aí, que recepção, que lugar é esse? Pra viver isso, né? Pra acreditar. Pra acreditar. Quadrilheiro viver isso. Quadrilheiro sendo valorizado. Exatamente. Gente, o quadrilheiro gosta de cultura. Quadrilheiro não é maloqueiro, não. Todo mundo tem emprego. Todo mundo é guardado. Verdade. Então nós gostamos da cultura. E merecemos, né? Merecemos, porque a gente trabalha duro. Com certeza. Representando a Lagoas, tia. E gente, olha que a galera tá curtindo, tá aproveitando. E aí, ele que ajeitou minha janela, minha gente. Arrasou, amiga. Ficou tudo. Já veio, hein? Já sim. E galera, tá aqui aproveitando, ó. Pra vocês verem que não é mentira, gente. Olhem pra isso. Torbogã, piscina. Porque merecemos sim. Gente, nós somos aqui, ó. Pra almoçar. Pra daqui a pouco você produzir. Comer uma coisa mais saudável, mais proteica. Né, irmã? Pra não passar mal. Pra ficar bem leve. Tá todo mundo aqui. Já tem o pessoal de outras quadrilhas. E a galera da amanhecer, né, mãe? Comer bem menininhas. Coisa mais fina. Elas bem pedreirinhas, ó. Pra não ficar com fome. Pra ter força. Pra dançar. Pra amassar de estar fortinha, né? Coloquei uma coisa bem proteica. Só que não. É isso. Já almoçamos, né, irmã? Sim. Agora vamos nos arrumar, né? Começar a produção de maquiagem. E todo o delírio. Finalizar o challenge que vocês já devem ter visto lá no Instagram. E é isso, né? Com esse clima maravilhoso europeu aqui de Bercá. Que é uma coisa muito zoada. Que sorte que ninguém vê. Ninguém vê. Ela ficou só a roupa de domingo. E a gente no chão. Pessoal, já aqui na concentração. Somos a próxima a entrar. O local é ali fora. Tem outras quadrilhas aqui também se concentrando. Ó. Ainda fechou. Já já a gente entra. Ali tem outra quadrilha. Oi, Michel. Ali tem outra quadrilha. E a gente se arrumou aqui. E já já estamos entrando. Diva. Diva. A janela e deixo o sol entrar. Minha junina amanhã. Acabou de chegar. Gente, olha a zona desse quarto. Como está? Meu pai do céu. Só cara. Pra que toda aquela organização, né? A cara do Diogo é ótima. Gente, chegou nosso último dia aqui em BH. Já ajeitei aqui umas coisinhas minhas. Aqui a roupa que eu vou embora. Já está ali meus equipamentos. Aqui falta a Vitória arrumar umas coisas. E é isso. Nosso quartinho. Já estou com saudades. E a gente aproveitou hoje. Fomos turistar. Fomos no mercado central. Fomos ver algumas coisas. Almoçamos. E agora estamos aqui. Aproveitando um pouquinho. Descansar. Pra depois a gente passar. Lá no concurso, né? De quadrilhas. Pra irmos embora. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Eu quis trazer pra vocês um pouco dessa rotina, né? De como é dançar quadrilha. Como é viajar e participar desses grandes concursos. Se você gostou, já se inscreve aí no canal. Pra acompanhar os novos trabalhos que vão aparecer por aqui. Já deixa o like de vocês também. Que é muito importante. Ativa o sininho. Pra saber quando tem vídeo novo. Eu vou trazer muita coisa aqui. Espero que vocês tenham gostado. De acompanhar um pouco, né? De como é essa rotina louca de quadrilheiro. Que se desloca pra fazer arte. Pra fazer cultura. E eu tentei trazer um pouco dessa rotina pra vocês. E vou tentar deixar uns flashes da apresentação também. E um pouco da nossa passagem. Pelo concurso hoje à noite. Que é o nosso último dia. Então, bye! Gente, do nada a energia faltou. Chocada. Vocês estão vendo mais claro. Mas tá mais escurinho aqui. A quadrilha foi bem na hora que a quadrilha saiu. E eles super felizes ali. E a instrutora. E o nosso amigo. Conhecido como Tia Lentes. Ele que representou a Inconfidência. E entrou nesse movimento. Hoje. Está instalado em pedra sabão. Na cidade de Congonhas. Onde a cerveja está representada. Dançando a Inconfidência. Esse homem lutou. E a gravidade. Foi o que o nosso amigo arregidir fez tudo.